O Nath Fioza, o Alexandre Simões falou sobre o campeonato estadual e o Atlético foi campeão. É aquele famoso assim, ganhou beleza, se tivesse perdido ia cobrar até, campeonato estadual é aquele que você não pode perder? É, bem por aí Léo, até porque o nível dos campeonatos estaduais é muito baixo e quando você perde, de certa forma, é um termômetro de que as coisas não estão ok para as disputas posteriores. Mas especificamente no caso do Atlético, acho que foi uma vitória e um título importante por causa do contexto da semana, né? Uma semana muito atribulada depois da derrota para o Libertar, com um desempenho do time muito ruim e aí mais do que o resultado especificamente sobre o América, o Atlético jogou melhor no domingo, fez duas partidas da final e isso também deve ser aos méritos do adversário. Para mim foram dois bons jogos do Atlético, não significa que está tudo 100%, ainda tem algumas deficiências, mas tira-se boas notícias, o crescimento do Pavão, por exemplo, um deles, que daqui a pouco poderá também se retitular na Libertadores. Então acho que foi uma vitória justa do time que tinha a obrigação, a meu ver, de ganhar o campeonato do ponto de vista técnico, porque é o melhor time.